Tropa do rato Tropa do rato Tropa do rato Tropa do rato Os cria aqui do dique Mete bala no décimo quinto Mete bala no décimo quinto Mete bala, mete bala, mete bala Mete bala no décimo quinto Eita de lá de G3 É o mano rato dentro do labirinto O Riquinho é o Kenz Caxias O Tchufu é moleque bandido O vilico tá lá no curral junto com o perverso Que é o carro bicho Curado o pivete cinquenta Que no dique é terrada aglopada O rato já deu papo aqui no curral que não toma rajada O menino aqui do dique Em Caxias só o mar falado A piranha vem lá do barro brotar no curral Pra dar pro soldado O menino dá para o beba Em Caxias só o mar falado A piranha vem da Jerusa brota aqui na Pámar Pra dar pro soldado O bagulho é um crime, o bagulho é um dia Pergunta pros bandidos se eles querem outra vida É muito crime É muito crime É muito crime É muito crime Mano rato é foda É só rajada Remedete Mano rato Esse é o J-R-R-C Mano rato Dentro do labirinto O riquinho é o que nos Caxias O tchufu é moleque bandido O vilico tá lá no curral junto com o perverso que é o carro bicho Curado o pivete cinquenta Que no dique é terrada aglopada O rato já deu papo aqui no curral que não toma rajada O menino aqui do dique Em Caxias só o mar falado A piranha vem lá do barro brotar no curral pra dar pro soldado O menino dá para o beba Em Caxias só o mar falado A piranha vem da Jerusa brotar aqui na palma pra dar pro soldado O bagulho é um crime O bagulho é um dia Pergunta para os bandidos se eles querem outra vida O bagulho é um crime O bagulho é um dia Pergunta para as piranhas se elas querem outra vida É muito crime É muito crime Mano rato Mano rato Met bet bala Mano rato Mano rato Met bet bala Solta o boto pente Troca o pente Boto pente Troca o pente A tropa do rato é foda Corra a jaga remitente Boto pente Troca o pente Boto pente Troca o pente Atropa do rato é foda Corra a jaga remitente Tô matar lá Obrigado.